Inchalá, independentes da raiz, entra em cena, mocidade! Vem, meu povo, vem com a gente, voa! No ar, nas almas da coruja ser feliz Sonhando com as noites do Oriente Na mocidade independente da raiz Vem, meu povo, vem com a gente, voa! No ar, nas almas da coruja ser feliz Sonhando com as noites do Oriente Na mocidade independente da raiz No seio da mata amanheceu Minha vida rainha desabrochou Lístico e envolvente É o reino sagrado das serpentes Outros de cantamento a vida amorava na terra e no mar Então, o amor de princesa Amarrei no céu, o mar de lua Imponente o palácio de Xerazade Brilha bem com o nome de amante No sonho de um pesquisador A tela cantada que a história contou Choveu uma guerreira, venha me babar Quarenta ladrões não vão me roubar Chega no deserto um gênio mercador É uma latim pra conquistar o seu amor Vem, 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 vem Vem, vem, vem Vem, 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 vem Na noite, faça seus desejos, o medo vai desembarcar, quando tem o mal, vem sua dourada. Vem de cinza no meu carnaval, a minha gente que eu vejo é um sonho real, o nosso lema é a paz universal. Vem de um povo, vem com a gente, voa! Me dá pra já, por uns efeitos, sonhando com as noites do oriente, na nossa cidade independente da raiz. Vem de um povo, vem com a gente, voa! Me dá pra já, por uns efeitos, sonhando com as noites do oriente, na nossa cidade independente da raiz. Vem de um povo, vem com a gente, voa! Me dá pra já, por uns efeitos, sonhando com as noites. É o reino sagrado de as serpentes Portos de cantamento, a vida laborava na terra e no mar Então o amor de princesa, armado no céu, o mar de luar E comente o palácio de Xerazade Brilha bem com o homem de amor O sonho de um caixador, a cara cantada que a história voltou Jovem é uma guerreira, venha me babar Quarenta ladrões, não vou me roubar Chega no deserto, um gênio mercador É uma latim pra conquistar o seu amor Jovem é uma guerreira, venha me babar Quarenta ladrões, não vou me roubar Chega no deserto, um gênio mercador É uma latim pra conquistar o seu amor Vem, 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 vem Vem o mar Quem vai te tocar É o marinheiro Por cima Segue o céu e as estrelas Abre o fogueiro Mil e uma noites Mil e uma noites Passa sem desejos O medo vai desembarcar Hoje tem o mal Vejo a morada Abre a justiça no meu carnaval Abre a justiça no meu carnaval Abre a justiça no meu carnaval Vemstellar Vem M onde бел Minha arte Vem, meu povo, vem com a gente voar Meus vagas da coruza é ser feliz Sonhando com as partes do Oriente Na mocidade independente da raiz Vem, meu povo, vem com a gente voar Meus vagas da coruza é ser feliz Sonhando com as partes do Oriente Na mocidade independente da raiz Só que a mocidade tá querindo!